Amor da minha vida Amor da minha maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou me indicar roubar, matar Até nas coisas mais manais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado É E por você lá tudo Carreira 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 Dinheiro Canudo Até nas coisas mais manais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado É Jogado aos teus pés Com mil rossas roubadas Com mil rossas roubadas Exagerado Exagerado Eu adoro um amor inventado Com mil rossas roubadas Amém